Música Beleza Gente, como prometido Tá aqui o vídeo só de salve Beleza, eu separei 10 nomes aqui Beleza, todo sábado Vai ter salve, beleza Então fica ligado aí E também pode estar aí na minha listinha Beleza, então vamos embora Vamos começar já aqui com salve Beleza, vamos que vamos Vamos começar aqui com o amigão Roberto da Usina São José da Laje Salve aí parceiro Segundo aqui, Maicon Moura Salve aí Maicon Outro aqui, William Plotter Salve aí meu parceiro Tem outro é Carlos Henrique do Grau Haha, do Grau Outro aqui Leandrinho Léo Palmares Pernambuco Tem um colega aí em Palmares Tem um amigo aí em Palmares Salve aí É... Tem aqui Luiz Germando Não Fernando Luiz Fernando Manoel Manoel Grau Manoel Grau Manoel Grau Outro do Grau aí Aldo Reis Aldo Reis Túlio Silva Santos Fortaleza Então salve aí Então salve aí Túlio Galera de Fortaleza Aí É nóis Tem outro aqui E o último E o último Jansen Nevaça Fernandes É isso aqui mesmo Jansen Nevaça Fernandes É isso aí parceiro Salve aí pra vocês É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aqui O nome de vocês estão aí Então salve para todos Obrigado aí Aqueles que Que tá acompanhando O canal aqui Beleza Até o começo Quem começou agora Beleza Então salve pra vocês E... Até semana que vem Beleza Tô cansado aqui Já trabalhei aqui Só o caramba Hoje Já larguei a gorinha Mas assim mesmo Vamos que vamos Amanhã é domingão Amanhã é só dia de Descansar Beleza Valeu E até segunda-feira Fui